O debate continua, eu aqui contando com vocês aí, e o PTB vai jogar a toalha no caso da ministra do trabalho, o presidente do PTB, o senhor Jefferson, o senhor Roberto Jefferson, que é pai da Cristiane Brasil, já acena com a mudança do nome. Uma vez que a justiça não deu um posicionamento até agora sobre se ela pode ou não assumir o ministério do trabalho, mas vendo por um outro ponto de vista, longe de Brasília, aqui do Paraná, estou vendo que o ministro não é necessário nesse lugar aqui. É um cara sem expressão para nada, porque o ministério continua trabalhando, os seus fiscais continuam trabalhando, os seus auditores continuam trabalhando, independente se tem ministro ou não. Então, essa lacraia da dona Cristiane Brasil só ia lá só para receber o salário. E daí, esse outro cara de pau, o senhor Roberto Jefferson, acha que é melhor mudar. Mas como é uma cota, o ministério do trabalho, porque o ministro hoje no Brasil não é pela competência, é por cota do partido, é igual as cotas existentes no Brasil, né? Cota para isso, cota para aquilo, cota para não sei para quem e tal. Agora os ministérios também, agora é cota. É a cota do PTB, e daí já ventilou que pode mudar. Eu acho que, particularmente, que não precisava nem mudar, podia deixar vago, está economizando um ministro, o salário do ministro, está economizando chefe de gabinete, está economizando motorista, enfim. Uma economia, um país que está quebrado, uma economia até que considerável, não dá para desprezar. E mais uma coisa, se a reforma da Previdência não vai ser votada mais, o presidente da República não precisa fazer nenhum tipo de negociação, porque não vai precisar desses 15 votos do PTB. Então, eu não sei porquê que precisa ser um ministro do PTB. Pode muito bem o presidente da República nomear um funcionário do Ministério do Trabalho de Carreira, que vai economizar, porque o de carreira é concursado, já é funcionário, vai lá dar uma melhorada no salário do cara lá, vai ser chamado de senhor ministro do trabalho, é muito mais competente do que representante de partido político, porque não vai precisar fazer favor para esse ou para aquele um, não faz parte da cota partidária. Para mim, o Michel Temer daria uma boa oportunidade de mostrar realmente que está preocupado com o Brasil. Se ele nomeasse para o Ministério do Trabalho alguém de carreira, sem precisar ser do PTB, porque o PTB agora não vai resolver coisíssima nenhuma. O presidente da República não está precisando de votos no Congresso nesse momento, se precisar, só vai precisar depois de outubro, e esses caras depois de outubro não vão votar nada, porque eu espero que pouca gente desse pessoal que está aí se reeleja, porque são tudo picareta, tanto da oposição, tanto da situação, que só fazem discurso bonito, mas que na prática não fazem nada. Então, eu acho que não vai fazer muita diferença se o Michel Temer colocar esse ou aquele ministro. Por mim, eu acho, apesar que meu palpite pesa muito pouco, não tenho voto, mas, na minha avaliação, ele poderia muito bem nomear um funcionário de carreira no Ministério do Trabalho que ia ser muito melhor aproveitado, porque ia colocar um técnico lá para resolver o problema do Ministério do Trabalho, e não com o religionário político que só quer ir lá só para marcar presença e nomear uma córdia de desocupado, lá mais ou menos uns 16 cargos nomeados pelo ministro, apadrinhado político. Então, seria de bom grado que o Temer, que, com todas as cagadas que tem feito, é um cara inteligente, poderia fazer esse favor para o brasileiro e não colocar alguém de qualquer partido político, e sim um funcionário de carreira. Então, provavelmente, hoje deve sair alguma coisa que a Cristiane Brasil não será mais ministra do trabalho. depois do vexame que ela passou, fez os amigos dela da praia passar também naquele vídeo ridículo que ela fez, só podia dar nisso, né? Mas tudo bem, o Brasil é feito de grandes piadistas, igual o governo federal. Não se esqueça de dar um like aqui nesse comentário, fazer o seu comentário, se inscrever no canal. A sua participação é muito importante. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.